E a partir do ano que vem, gente, terá início a cobrança da taxa do lixo em Três Lagoas. O projeto que institui a cobrança da taxa de lixo em Três Lagoas foi aprovado pela Câmara Municipal no ano passado. Mas até então, a Prefeitura ainda não iniciou a cobrança. Para regulamentar como será feita essa cobrança, nesta semana a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal o projeto de lei que altera os dispositivos da Lei nº 3.853, que institui a taxa de manejo de resíduos sólidos e institui o benefício da taxa social e isenção da taxa de lixo para alguns moradores. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Ebeck Jr., explicou sobre a importância do projeto e como será feita a forma de cobrança. A taxa do lixo foi instituída aqui no município de Três Lagoas em dezembro de 2021, começando a valer a partir de 2022. O prefeito Angelo Guerreiro, junto com toda a sua equipe, teve a sensibilidade de aguardar mais um pouco para implantar efetivamente o lixo, mas antes disso, antes de instituir, ou melhor, a cobrança já está instituída, a taxa de lixo já está instituída, mas de implantar a efetiva cobrança, de ouvir nós vereadores, onde nós cobramos aqui os vereadores da base, inclusive está na mensagem do texto, que o prefeito colocasse taxa social e isenção, ou seja, beneficiando dessa forma a população mais carente, porque quem não tem condição de pagar, quem está no cadastro único, quem já é isento de IPTU, então essas pessoas vão ter esses benefícios, de acordo com o metro quadrado da área construída, onde o imóvel está localizado, então a prefeitura teve essa sensibilidade, encaminhou o projeto aqui para a Câmara, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e hoje nós colocamos em pauta para votar, porque precisa ser respeitado o princípio da anterioridade e nonagesimal. Então o que nós aprovamos na verdade aqui são benefícios, os índices para cobrar, lembrando que de acordo com o cálculo colocado pela administração, 75% da população vai pagar de R$ 25,00 para baixo, na verdade mais de R$ 50,00 é de R$ 15,00 para baixo, esse é o valor por mês, então algumas pessoas estão assustadas com essa questão da taxa de lixo, mas esse é um valor que dê para todo mundo pagar, não causar nenhum tipo de prejuízo, e dessa forma possibilitar que a administração pegue esse recurso que ela gasta anualmente com a taxa de lixo, com o recolhimento dos nossos resíduos sólidos, em vista e obras de infraestrutura, que é o clamor que a população mais tem. Por dia, em média, 120 toneladas de lixo são recolhidas pela empresa financiar responsável pela coleta de lixo na cidade. A coleta do lixo em Três Lagoas tem um custo anual de quase R$ 14 milhões. A taxa é obrigatória por lei, pois se o município não realizar a cobrança, deve comprovar que o serviço de coleta não gera custos. Se não cobrar a taxa, o Poder Executivo pode ser acusado de improbidade ou perder recursos federais. A cobrança da taxa de lixo está prevista para ser feita via conta de água, pelo carnê do IPTU, em caso de terreno sem construção ou em boleto próprio para pagamento à vista, com desconto do valor total anual da taxa.